Hoje no Zona de Impacto você vai ver que o Guilherme Tripa faz foco no surf progressivo. O Surf TV tem entrevista com o Pabllo Paulino. Pabllo conquistou seu segundo título mundial pró-júnior. No Ondas Sonoras, a nova geração do surf brasileiro quebrando tudo. A chegada da equipe do Zona de Impacto em Katmandu. Aqui no nosso estúdio, o convidado é o videomaker Thiago Garcia. Zona de Impacto tá no ar. Zona de Impacto começando e hoje no nosso estúdio temos a presença do videomaker Thiago Garcia. E aí, beleza, Thiago? Tranquilo, Diana. Seja bem-vindo à nossa área de atuação, certo? Obrigado. Muito bom, né? Me ver seu parceiro aqui com a gente hoje. Tranquilidade máxima. Tipo aquele papo lá em casa, né? Mais ou menos isso. Bem, Thiago, eu tenho uma missão por aqui hoje que eu quero apresentar o seu trampo pra galera de casa que não conhece e aprofundar um pouco mais pra galera que já é fã dos filmes que você faz. Pode ser? Claro. Primeiro, mas uma dúvida minha. Como é que você começou a levar isso a sério, a realmente ser sua profissão? O barato de ser videomaker? Ah, pra mim foi fácil porque meu pai era surfista, né? É surfista, meu irmão é surfista profissional. A gente sempre teve o surf como um esporte, assim, base da família. E meus amigos surfam desde pequeno, desde 10, 12 anos. E eu sempre gostei muito de tirar foto, de filmar. E acho que em 2004 eu comecei a pegar umas filmadoras melhores, né? Eu já filmava também com caixa estanque, com dentro d'água, filmava a galera. Isso é uma técnica à parte, praticamente. É, pra mim era fácil porque meu pai tem empresa de mergulho, então eu já tinha o equipamento todo pra ser utilizado. Então tinha essa vantagem, né? Então era só... e os amigos também já surfavam bem, já eram todos surfistas profissionais. E aí eu comecei a filmar mais na brincadeira, pra depois mostrar pra galera em casa como é que tava a performance de cada um. Até que o pessoal começou a botar a filha, pô, e aí? Por que você não começa a fazer uns vídeos da gente? Uma parada mais profissional. E aí em 2004 eu lancei o Stroke e não parei até hoje. Agora eu queria perguntar pra você sobre o Enjoy. É o trabalho do momento, certo? O que você pode falar pra gente sobre o elenco do Enjoy, né? O elenco estelar do Enjoy. É, tem uns surfistas, pra mim são os melhores do mundo, incluindo brasileiros também. Vai ter o Adriano de Souza, o Mineiro, vai ter o Bruninho. E os gringos também que... o CJ e o Deming, o Bob Martínez, o Josh Kerr, o Danny Reynolds, que são os gringos que eu tenho mais, assim, intimidade, né? São amigos mesmo, o CJ e o Deming. Então, é... a gente pode ter essa liberdade de continuar... O Josh Kerr, né? A gente tá vendo ali as imagens. O George Smith ali, em Trestos, quando a gente foi pra Califórnia. Meu Deus! E agora, essa onda aí do Xenidora, que foi a onda do ano, né? Meu Deus! Ele acabou de ganhar o XXL. Com essa onda aí. Com essa onda 50. Esse é registro teu ou registro do Camarão? É do Camarão. O Camarão, a gente tem uma parceria, a gente sempre tá trocando imagens. Legal, né? Os caras, em vez de competir, eles têm parceria, né? Mas eu acho que isso é mais legal. Com certeza, não é uma competição, essa coisa de parceria. Quem ganha é quem tá assistindo depois no resultado. Com certeza, o mercado que ganha, né? É bom que a gente viaja pra lugares diferentes, a gente tá sempre... Faz intercâmbio de material depois. Não vai faltar imagem, né? Não, com certeza. Agora, falando em gêmeos, né, MB, você pode me ajudar nessa? Como nessa. Já que você tem um irmão gêmeo, você é colado bem parceiro dos gêmeos mais estrelados do circuito mundial, CJ e Damon. Como é que os caras são, assim, nas internas mesmo, no dia a dia, diferente do que a gente é acostumado a ver nas competições e tudo mais? Ah, eu tenho bastante afinidade com eles, porque eu já conheço há muito tempo, desde 2001 eu conheço o Damon e o CJ, e eles são cristãos que nem eu. Então a gente sempre tem bastante afinidade, porque a gente não gosta muito de noitada, de beber, essa coisa toda. É bem focada, é bem legal trabalhar com eles, porque eles são bem responsáveis, né? Se a gente marca alguma coisa, pode ter certeza que vai. Diferente de muita gente aí que toma marca, não sabe se vai aparecer. Diferente de muita coisa legal, porque às vezes a imagem que, ah, surfista cristão pode ser paradoxal, contraditório, mas eles são muito animados e muito engraçados. CJ é um comediante. É quase uma maioria no circuito, né? São muitos surfistas cristãos. É, no tour do WCT que eu conheço, só tem eles dois. Mas assim, no mundo, assim, em geral, tem bastante mesmo, tem crescido até na Austrália também, bastante, Califórnia, aqui no Brasil também tem bastante surfistas cristãos. E eu gosto muito deles por causa disso. E desde 2006, a gente tem filmado junto pro Enjoy, a gente já viajamos pro Califórnia junto, Haiti duas vezes, agora na Austrália. E a gente tava combinando de fazer uma outra trip, eu cidiei o Damien e o Bob, só que aí o Damien agora se machucou, aí não deu pra... Acho que eu ia até Gaba Gold nessa trip. É, a gente já entra nesse assunto da contusão do Damien, mas agora a parada é a seguinte, Guilherme Tripa invade a nossa área sempre aprontando com as suas manobras voadoras. Vamos deixar um suspense no ar, MB? Vamos, sim. Vamos falar onde ele tá nem aprontando o quê, né? Vamos deixar a galera de casa ver, vamos? A galera confere aí e vai descobrir. Demorou, agora, na Tripa do Tripa. A galera confere aí e vai descobrir. A galera confere aí e vai descobrir. E aí galera, eu tô aqui agora no meio, qual é o nome desse rio? Rio Meari. Rio Meari, eu e João Gutenberg. Tá quase na hora, faltam 20 minutos pra Pororoca surgir e é pra lá que a gente vai. Vamos nessa. É a hora, vamos nessa. Vamos nessa. Fui, hein? Tchau, tchau. 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 Daqui a pouco você vai ver por aqui um papo da hora com bicampeão mundial pro júnior Pablo Paulino no SubTV. A gente já volta.